a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Por decisão do Alexandre de Moraes, Silvinei foi preso preventivamente numa operação da Polícia Federal que investiga supostas interferências nas eleições de 2022. Em junho, no depoimento prestado à CPI do 8 de janeiro, o Silvinei negou que tenha havido qualquer omissão ou irregularidade na ação da PRF. A defesa dele pediu ao ministro Alexandre de Moraes a revogação da prisão. O advogado Eduardo Simão descartou, inclusive, uma delação premiada do ex-diretor da PRF. Delação premiada para criminoso. Ele é uma pessoa do bem. Ele é um herói nacional. Muito obrigado. Mas foi o presidente. Não, não, não foi. O senhor está aí na TV. E a gente vai ver agora o trecho que o Constantino citou lá no início do programa, o trecho da coletiva do ministro do Supremo e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, no dia da votação do segundo turno. Ele disse que nenhuma das operações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal impediu que as pessoas votassem. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem. Ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. O Ana, até a Folha de São Paulo hoje admite que não há base fundamentada para a prisão do Silvinei Vásquez. Não tem nada novo, nenhum fato novo. Então, é outra prisão para pressionar alguém a fazer uma delação premiada, ainda que invente alguma história, como a do Mauro Cid também, e a tal da pesca probatória com menos solta. Pois é, aí eu venho da resposta da Bia sobre o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. E quem não tem e continua sob a tutela do STF? O Silvinei, os presos políticos do 8 de janeiro. Ou seja, esse desordenamento jurídico, eu coloco sempre tudo na conta. Ah, mas é tudo, Ana, é meio pesado. Não, eu coloco boa parte na conta do Rodrigo Pacheco, porque ele poderia ter estancado isso, esse desordenamento jurídico. Estamos completamente perdidos. Eu fico pensando quem está na faculdade de Direito. Não, Mara, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não existe mais. A jurisprudência da Corte também não existe mais. A jurisprudência do ministro Alexandre de Moraes sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão na ADI 4451, essa também não existe mais. Então, não é apenas manter os congressistas sob a tutela do STF debaixo do guarda-chuva da prerrogativa do foro de função, do foro privilegiado, mas também de colocar gente debaixo do STF, gente que não tem que estar ali. E quem pode parar isso? Qual é a ferramenta institucional, constitucional? O senhor Rodrigo Pacheco. Simplesmente isso. É a única ferramenta constitucional que nós temos. Tem que continuar fazendo pressão neste senhor. Deputada, mais uma prisão agora do Silvinei Vazquez, sem nenhum fato novo, nada. Outubro, novembro, dezembro, quase um ano, ou nove meses, dez meses depois do segundo turno das eleições. Como é que se explica isso? Não se explica. Aí que está. Não dá para explicar o que está acontecendo no Brasil. É tudo loucura, sem explicação. Mas o pior de tudo, eu acho que tem uma explicação que não é jurídica, mas que é a seguinte, nós não temos mais uma mídia que faça o papel de denunciar. Porque vamos pensar que, lá atrás, quando começou o inquérito do Fim do Mundo, que foi em razão da Cruz Oé, a revista Cruz Oé ter feito uma denúncia que afetava mulheres de ministros do Supremo, a imprensa se mobilizou contra. E aí, o Supremo, os ministros tiveram que voltar atrás. Mas para não fechar o inquérito que eles tinham aberto, eles começaram a colocar, então, parlamentares, começaram a colocar outras pessoas nesse inquérito. E ninguém mais falou nada. A mídia se calou. Então, no momento em que você não tem uma imprensa, uma mídia, fiscalizando, denunciando, constrangendo, ajudando a formar a opinião pública contra os abusos, os abusadores ficam livres para abusar à vontade. porque aquelas pessoas que ousam falar a verdade são taxadas de disseminadores de fake news, desinformantes, e agora também sofrem ameaça de serem condenados criminalmente e presos, sem crime. E a imprensa não fala nada. Então, a única explicação que eu vejo é que nós não temos uma mídia que é fundamental, ela é fundamental para que uma democracia funcione.